com trips, precisa ser tentado combater semanalmente e a limpeza por baixo da folha, pra tirar esses porpos pretos, mas são trips, tá? é um inseto sugador que vai danificando a folha e até ela ficar amarela totalmente cair limpei, melhorou bastante, tem que limpar toda semana continua com trips ainda, tem que aplicar mais uma de mão beijo, são trips que acontecem os cabelos essa ponta ficou legal, revoltou novamente deixa eu ver, deixa eu ver deixa eu ver Música caso tenha alguma dúvida deixe ai nos comentários que eu poderei lhe responder aqui se chama Ivan Maroca já peço para você se inscrever e deixar aqui o like Música